Música Salve família hardcore, cambada de cor, é brincadeira pessoal, olha só, está aqui o grande Dexter Jackson fazendo um dos melhores trabalhos de ombro que eu já vi na vida, por trás, por trás, hoje que não pode nada né, mas espera aí, é realmente é perigoso, é perigoso, não é todo mundo, mas as vezes você está com tanto medo e tem um potencial bom para fazer por trás, olha lá aí, é né Sazinha, ó, esse aqui é o Dexter Jackson, já falei né, ele vai fazer, eu vou analisar com vocês para vocês testarem o caminho que é espetacular, o treino de ombro, aquele bola de canhão, aquele músculo que solta e todo mundo olha assim, esse cara está tomando, é aí que o treino tem resultado né, e toma muito Dexter Jackson, mas olha o que ele vai fazer, tá, então já deixa o seu like, compartilha essa bagaça, se inscreva nesse canal, porque aqui é informação com entretenimento, porque olha quem edita o canal, Zezinho, mensageiro da morte, pava de cemitério, morreu de tremolão, 10 gramas por semana, e ele é dono da farmácia, o marombeiro feliz, porque ele mata os caras, então é o seguinte pessoal, por trás, é espetacular, por quê? Porque você isola o deltóide anterior, você vai pela frente, tem muito peitoral, às vezes você quer isolar, e você não quer fradigar o peitoral, porque você quer dar descanso, porque você quer ver essa porra crescer, então por isso que é bacana, é mais perigoso para os ombros? É, é, mas o medão que estão colocando hoje, é como se isso não existisse, então vamos com calma, mas qual que é o trabalho que o pessoal, olha o que ele vai fazer velho, primeiro, primeiro, a segurança vem na amplitude também, cara, os fisiculturistas, eles tem o dom de fazer uma amplitude que para nós, às vezes é considerado como curta, mas é a amplitude ideal para você fazer para sempre, e não submeter um desgaste excessivo nas articulações, então os caras sabem otimizar a bagaça, dá uma olhada nisso aqui, desculpa se eu estou falando meio irritado, é que o Zezinho fica cochichando, eu não sei o que esse cara toma, o Zezinho só quer saber disso, o que ele toma, eu não sei velho, vamos ver aqui, pera aí, Pera aí, ó, olha lá, altura da orelha, não estende completamente o cotovelo, é o Dexter Jackson, toma pra cacete, é isso que a gente quer ver no palco, não vem com graça aqui não, a gente está falando sobre alta performance, não é musculação, musculação é massa magra, massa magra, alta performance é massa muscular, ó, olha só, acabou um desenvolvimento, já vai para uma elevação lateral, e olha a elevação lateral dele, ah Maurício, posso fazer roubado? Não, mas é isso que faz crescer, fazer o que? A realidade é essa, ah, mas pera aí, vou até pausar aqui, ó, vou até pausar aqui, ah Maurício, eu sei que vocês vão deixar nos comentários aqui, aliás, podem deixar nos comentários os temas de vídeos, de caras que vocês querem que a gente tragam pra cá pra fazer análise, pessoal, é o seguinte, eu sei que um vai comentar, mas eu vi um grandão fazendo sem roubar, sem mexer, é vídeo, maluco, pra crescer, quando desliga a luz, quando desliga a porra do celular, quando não precisa filmar, os caras fazem a execução do Dexter Jackson aqui, vou até voltar aqui, porque eu fico louco essas coisas, velho, os caras ficando grandes fazendo encostar na palhada, vai se lascar, vai lá, tá vendo, ó, velho, elevação lateral, aí eu não consigo, então fica aí no que você consegue, é simples, é simples, isso aqui machuca, não, velho, isso aqui não é nem roubar, é o treinamento intenso, castigante, acabou, não descansa, vai direto pra um crucifixo invertido, velho, um trisset que você completa o ombro inteiro, parte da frente, parte do lado e parte de trás, a gente tá querendo saber o que ele toma, eu não sei, olha lá, velho, ah, mas ele toma muito, por isso que ele desenvolve, tudo bem, dá um Google, protocolo do Dexter Jackson, e toma o que ele toma, e fica sem fazer isso, olha só, velho, se vai acontecer alguma coisa, ô, velho, vamos parar com isso nos comentários, por favor, por favor, aliás, fica até o final, que você vai entender, olha só aqui, ó, na altura da orelha, velho, otimizado, sem estender completamente, porra, velho, que sensacional, e vai direto, olha lá, de boa, sossegadão, fica até o final, que você vai entender, porque que você não cresce, tá, ganha força e perde banha, nossa, olha que execução espetacular, velho, tá roubando, cara, tenta fazer isso igual, pra ver se sai, se sai legal, que nem sai esse cara, tenta, velho, ganha força e perde banha, a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura, dieta, com os produtos que você tem na sua casa, né, moça, não tem que gastar mais nada com o que você já tem lá, fica até o final, pra você entender, ó, olha só, porra, velho, cara, o Tricet, o Tricet, o Tricet, olha só, velho, olha só, aqui tá um crucifixo invertido cabuloso, né, do jeito que a gente gosta, né, olha só, velho, pessoal, o Tricet pra ombro, um treinamento metabólico pra ombro, cara, funciona demais, porque o ombro é um emaranhado de fibras por todos os lados, e você já mete bronca disso aí, uma das melhores divisões de treino que existe é ombro e tríceps, olha que tríceps, chupetoide, velho, vai lá, chega perto, o cabo, ele tem que desviar a cabeça pro cabo não ralar a testa, olha só, velho, vai lá, você fica, você fica empuleirado em cima da barra e manda ver, velho, olha que espetacular, e hoje em dia eles ficam inventando um monte de moda, né, ó, isso aqui é interessante, né, cara, não se vê mais, a pegada supinada, tem diferença pra pegada pronada? Não tem, velho, mas qual que é a diferença? Na pronada você aguenta mais carga, por causa do estilo da pegada, aqui, blum, escorre fácil, né, a pronada não, então, cara, é uma questão pessoal, né, a questão pessoal, eu gosto de fazer supinada, tudo bem, vai lá, vai ser feliz, porque diferença com a pegada pronada, que é a que você coloca mais carga, meu irmão querido, não tem diferença, tá, ah, cabeça lateral, cabeça, a cabeça tá rola, velho, não tem essa diferença não, porque o tríceps, são três músculos que desemboca, que desemboca em um só tendão, não vai ter diferença, velho, olha lá, ele tá fazendo bissete, olha lá, ele tá fazendo bissete, bissete, primeiro, ele garante o trabalho ferrado com carga, depois vai pra um supinado, a gente recomenda demais, cara, a gente recomenda demais, velho, ó, então é o seguinte, pessoal, apostem nisso, ah, ah lá, peraí, apostem nisso, tá, vocês vão ver aqui que ele tá fazendo bissete, muito trissete, bissete, pessoal, às vezes, ah, meu corpo não desenvolve, você fica fazendo a mesma merda toda hora, ah, é carga, é carga, fica só naquela, oito, 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 e o Zezinho tá falando sem tomar nada, cala a boca, não tem que tomar não, oito, 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 ah, não desenvolve, é, todo mundo tá falando que é carga tensional, é carga, ele não desenvolve, ah, velho, primeiro, eu tenho técnica de execução, olha que sensacional, primeiro, técnica de execução, e segundo, velho, se você fizer sempre a mesma merda, mesmo que carregando uma tonelada, vai ser sempre a mesma coisa, tá, tem que estimular de uma maneira diferente, e olha que bacana, pessoal, ó, uma das execuções mais seguras que eu já vi, esse tipo de exercício, são os mergulhos, né, seja livre, seja aparelho, é, deixam o ombro numa situação muito vulnerável, o Zezinho tá perguntando, vulnerável pra quê? Pra machucar, velho, então é o seguinte, olha só como a amplitude dele é mais restrita, ele não deixa o cotovelo chegar muito e nem passar da altura do ombro, segurança, ah, então fica mais curto, vou colocar peso, agora sim, velho, agora você tá pensando bem, agora é isso mesmo, porque a amplitude é essa, cara, não arrisca o ombro na musculação, tá, e nem no bodybuilder, olha só, acabou, olha, vai fazer mais um bisete, mais um bisete, ele pegou simplesmente um dos melhores exercícios pra bispes, que é no cabo, velho, olha lá, velho, olha lá, e você fica de cócoras, de cócoras, você pega isso daqui e fica de cócoras pra fazer rosca direta, então ele acabou aqui, pra onde que ele vai? Pra outro, outro, abre aspas, um dos melhores exercícios da musculação, que é polia alta bilateral, olha só isso daqui, velho, olha só isso daqui, irmão, joga a polia lá em cima e traz a cabeça, e traz a mão pra cabeça, olha só isso daqui, velho, olha, isso aqui é bem focado no pico de contração, né, é bem focado, não é que vai dar mais pico, pico é genético, velho, mas, cara, eu vou ter que imitar tudo que ele tá, não, busca o caminho, bisete, treino metabólico pra ombro, bíceps e tríceps, funciona demais, olha o tamanho, ó, é isso porque você não cresce, uma das principais refeições pra crescer é a pós-treino, ah, tem que sair correndo, fazer um cheque, não, é a pós-treino, acabou, velho, não perde tempo na academia, vai direto comer, velho, olha lá, proteína, carboidrato, é isso que você precisa, ah, eu não sei calcular, dentro do gafor de pé de banha, tem um módulo que se chama dieta do armário, eu ensino a você abrir o armário da sua casa, pegar os melhores alimentos pra fazer uma dieta top, pra desenvolver, sem fazer porra de conta nenhuma, porra de conta nenhuma, e fora que lá tem treino e postura pra você não se lascar, cara, link da descrição, comentário fixado, é por pouco tempo, é um dos maiores conteúdos da internet, tudo em um lugar só, maluco, olha só, velho, me deu fome, dá um espaço que agora eu vou treinar, Tchau, 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 tchau Obrigado.